A Cuba, né, que segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde voltou a fazer doação de medicamentos pra Cuba. País que vive uma crise no abastecimento. Que crise que Cuba não tem? Tem crise de tudo, não é só no abastecimento de remédio. Até o Brasil tem crise de abastecimento de remédio. Ah, vê se o pobre no rincão do Brasil consegue achar todos os medicamentos do SUS. Não consegue. E a gente fica doando pra Cuba, né? Vale destacar que durante o governo Jair Bolsonaro, essa ajuda aos cubanos não aconteceu. Segundo dados obtidos via lei de acesso à informação, 11.800 ampolas do antibiótico doxiciclina foram enviados em março deste ano ao país de Miguel Dias Canel. Doxiciclina sabe pra que serve? Vocês sabem? É um antibiótico. Que serve pra tratar sífilis e gonorreia. Agora, o Brasil... É verdade. O Brasil... É verdade, gente. É verdade. É verdade. O Brasil prepara nova doação de mais 100 mil comprimidos de um antiviral indicado pra hepatite B. Olha como tá a situação de Cuba. Olha como tá a situação de Cuba. A população tá infectada com DSTs. O Ministério da Saúde, aliás, guarda cerca de 90 milhões de itens que vencem até o fim de julho. E segundo a pasta, esses antibióticos doados fazem parte dessa lista. E aí, Deise? Olha que coisa linda. Tu sabe, Pavinato, esses dias me perguntaram pra eu definir esse governo em uma palavra. E a palavra que eu usei foi paralisação, né? Porque não se conseguiu votar nada. Se a gente for olhar, a gente sempre faz um balanço do que foi discutido no primeiro ano de governo. Nesses primeiros seis anos de governo Lula, a gente só discutiu as viagens internacionais dele e os gastos. Todas as propostas que foram enviadas ao Congresso, elas não foram votadas por falta de articulação, por falta de habilidade, seja lá o que for. Ele deu uma declaração, acho que foi a equipe técnica dele que falou, que chegou à conclusão que ele precisava ficar mais no Brasil pra fazer essa articulação política. Mas a gente não conseguiu votar nada. Não sai reforma tributária, não sai arca-bolso fiscal, sai todo fatiado. As medidas provisórias que são aprovadas são simplesmente pra aumentar o inchaço da máquina pública. Aí agora doando o remédio pra Cuba, enquanto a nossa saúde tá sucateada, ele se encontra duas vezes com o ministro da Saúde. Ainda tá rifando a ministra da Saúde com o Centrão, pode rifar o Ministério do Esporte também pro Centrão. Eu não sei, assim, eu não reconheço um governo desse, eu não consigo entender o que leva. Um Lula 3, que tava com a faca e o queijo na mão, que fez uma campanha falando que ia devolver o desenvolvimento, a proatividade pro Brasil. De repente o cara para e só vai pro exterior pra gastar dinheiro e ajudar a ditadora em Paris. Ele se encontrou com o ditador de Cuba, né? Sim, se encontrou. É a segunda vez que eles se encontram. Com o ditador ele se encontra, com a Giorgia Meloni, ele não queria se encontrar, né? Foi a força. A única mulher, chefe de Estado, democrático, tá fazendo mega trabalho na Itália. A Itália tá com previsão de crescimento de 3%. Quem é que esperava isso da Itália? Nenhum italiano esperava isso da Itália. Nenhum. Mas com ela, não. Porque ela é de... Aí a imprensa brasileira fala, ela é de extrema direita. Ela é de extrema direita. Nossa, ela é de extrema direita. Então é melhor a gente ficar com um extremo estúpido pra não ser de extrema direita. Essa extrema estupidez tá matando a gente, ô Daniel. Você veja, o governo federal já foi acionado pela justiça por conta da falta de saúde lá dos indígenas. A inflação, a última subida da inflação no Brasil, que foi abaixo do previsto, mas houve um acentuamento, foi puxada pela alta dos medicamentos. E agora a gente vê essa notícia. É, Pauvinato, eu acho que isso vai em linha com aquilo que a gente tava falando antes sobre essas excessivas viagens do presidente Lula pra fora. As agendas que ele tem tocado lá fora não são boas pro Brasil. A gente tem um presidente que se encontra, talvez, até mais com líderes que são ditadores do que com líderes democráticos, que tem preconceito pra encontrar líderes de outros países que talvez não tenham a sua mesma visão de mundo. A gente tem, enfim, enormes auxílios, Cuba, Argentina, todos já tomaram empréstimos subsidiados do Brasil. Brasil, todos têm montantes a pagar e a gente continua dando prioridade pra isso. E as reuniões com ministros, daquelas pautas que deveriam ser as mais importantes, que deveriam tocar uma agenda de desenvolvimento do país, como disse a Deise, não acontecem. Por exemplo, esse governo, que deveria ser um grande governo na pauta ecológica, sendo referência pro mundo e, de fato, a pauta ecológica é a pauta onde o Brasil pode se destacar em uma série de temas, de sub-temas no mundo todo, justamente por conta das nossas vantagens competitivas em termos de escala, de florestas e por aí vai. E o ministro, o presidente Lula se encontrou com a Marina Silva somente duas vezes nesses primeiros seis meses. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tá vendo desse governo que deveria ser uma referência que se vendeu, né, com a ideia de ser uma referência. E ainda foi pra dar uma chinchada nela, né? E foi pra luba dela só pra dar uma chinchada, exatamente. E também, um outro ponto importante que eu acho que vale a pena enfatizar, é o mito da qualidade da saúde de Cuba, que sempre é um tema recorrentemente romantizado pela esquerda de que a saúde de Cuba é referência pro mundo todo, que as escolas são as melhores e que a saúde de Cuba é uma coisa de outro nível. Nunca havia uma publicação de um departamento de pesquisa de medicina cubano em uma grande revista internacional de medicina. Nunca havia um trabalho, uma contribuição científica de fato relevante pra medicina de Cuba pro mundo. O campo de amostragem é só a família Castro. Exatamente. Então, esse exemplo, essa ajuda do Brasil a Cuba pra medicamentos tão básicos, mostra o quanto que existe de hipocrisia na esquerda brasileira de defender e romantizar um país que nunca deveria ser uma referência pro Brasil. A Cuba lança essas notícias. E o pessoal acredita. O pessoal acredita. Agora... Você tá cheio de trocadilho hoje, hein? Não estou falando frases muito sérias aqui. Frases muito sérias. Agora, veja bem. Você dá esse medicamento, enquanto isso, tá lá a mulher, a primeira dama, né? Porque sabe uma coisa muito curiosa que eu notei? Que quando você vai na Wikipedia e digita Raul Castro, tem a biografia de um senhor revolucionário que teve muitos cargos no governo e agora está aposentado. Não há uma referência a autoritarismo, uma referência a ditador, uma referência a nada desabonador. Aí você vai na Wikipedia também, põe lá, Miguel Dias Canel, que é o presidente, tem até uma certa celebração. Fala assim, ele é o primeiro homem nascido em Cuba após a Revolução a se tornar presidente. Como se tivesse uma eleição livre e ele fizesse alguma coisa. Você vê, o povo lá tá morrendo de gonorreia e sífilis. Não, eles vão ter dinheiro pro básico, que isso é medicamento, antibiótico básico. Antibiótico básico. E a mulher dele com uma bolsa Kelly da Hermes, que é uma das bolsas mais caras do mundo. Como explicar? Eu fui pra Cuba em 2018, em janeiro. Comunista. Tanto que falaram pra mim, acabei indo. Tô brincando. Mas pra você ir de estrangeiro, é o máximo. Porque eu costumo fugir dos roteiros turísticos e conversar com a população na rua, né? Então não é essa maravilha que a gente acha que é, né? Eu não acho, eu não acho nada. E tanto é que o ato, a atitude revolucionária de um jovem é vestir camisa da Nike, de time de futebol. E essas novas gerações, elas não têm, assim, nenhum vínculo afetivo com a Revolução. Eles querem consumir. É outro mundo. E eu tinha passado numa época que um furacão tinha acabado de passar uns dois meses antes. Levou um monte de galinha embora. E o governo tava distribuindo seis ovos na cesta básica, né? Pra população. Faltava arroz, faltava um monte de coisa. Gente que há anos não comia um pedaço de carne. Geralmente era carne de porco, carne de frango e olhe lá. E o hotel que eu fiquei hospedado, relativamente mais simples, eu via, né? Os funcionários levando os familiares com as melhores roupas pra poder se alimentar dentro do hotel, né? Olha só que coisa louca, né? E quando você vai andando ali pelos bairros e tal, você vê um monte de gente na rua, porque não tem trabalho, né? E também outro comentário que fizeram são as condições de saúde, né? Essa ideia de que, como ele bem apontou, a saúde cubana era referência, isso só atinge uma elite. A boa parte, né? Do grosso da população não alcança esses níveis. E quem tem mais acesso à saúde do que os próprios cubanos são esses programas que Cuba faz, né? De levar médicos pra outros países, né? Ele leva pra África, inclusive aqui pro Brasil com os mais médicos. Então é aí que estão os bons médicos, né? Os que ficaram por lá, mesmo porque recebem muito pouco, né? Um carregador de mala ganha mais do hotel, ganha mais do que o salário de um médico, né? Porque os... Aí tem aquela famosa frase do Fidel, né? Que uma vez disseram, né? Tem muitas médicas em Cuba, né? Porque a medicina é estatal, tem muitas médicas que se prostituem. E Fidel responde com a maior cara de pau, não. Em Cuba até as prostitutas são médicas. Olha que maravilha. Mulheres aplaudam, aplaudam o comunismo, mulheres. Agora são 14 horas e 33 minutos. E só pra concluir a história, é tão complicada que ninguém, turista, né? Como eu não consegue andar 200 metros na rua sem que alguém te pare pra pedir uma caneta, um chiclete. Eu fui com um monte de quinquilharias, né? Roupa velha, etc. Sapato velho pra deixar tudo por lá, né? Biscoito, enfim. Bolacha, né? Aqui em São Paulo. E, enfim. Enfim. E era impressionante a quantidade de pessoas pedindo qualquer coisa, né? Olha, onde você quer ir, eu te levo até lá. Me paga um dólar. Enfim, é muito triste de ver. Então, a gente tem uma visão muito deturpada, querendo ou não, que uma esquerda mais ortodoxa cria em relação à Cuba. Mas, desde o fim da União Soviética, né? Esses tempos áureos evaporaram, né? Então, faltam produtos, faltam medicamentos, faltam médicos, inclusive. Falta liberdade. Falta a população. Liberdade de expressão. Exatamente. Exatamente. E aí, Bissoli, você sabe que eu tenho um escritor cubano que chama Reinaldo Arenas, né? Que ele fugiu do regime e tal, quase foi morto. Ele é gay e ele faz os relatos da vida dele, de como era difícil ele guardar os textos que ele escrevia, porque se alguém achasse os textos, ele ia preso. É por escrever. É por escrever, ele seria preso. E ele fala que a primeira coisa que a revolução fez em Cuba foi acabar com o senso de humor. Foi acabar com o senso de humor. E, de certa forma, a gente está vendo algo parecido no Bravius, o que aconteceu com o Léo Lins. O Léo Lins está sendo tratado como um traficante, psicopata, terrorista, que não pode sair de São Paulo porque, se ele chegar em Santa Rita do Passa Quatro, ele vai fulminar toda uma cidade com uma piada qualquer. Não vou falar, porque vamos dizer que é capacitismo, que é a piada que ele fez. Mas a gente está, de uma certa forma, pegando esse zeitgeist maldito, não está? É, só que aí você fala em capacitismo numa piada como essa, quando o presidente vai e fala que o problema de aluno que mata outro na escola é parafuso a menos e não responde para o capacitismo. Quando ele vira e faz uma piada com o Flávio Dino para a reunião lá de ministros, para ele não comer muito, aí tudo bem, tudo bem ser gordofóbico. Então, o problema é esse, o que a gente tem no Brasil é uma seleção de quem não pode fazer esse tipo de piada. É isso que nos entristece. Porque todas as piadinhas do Lula, seja a mentira da caneta da época da posse, seja com o Flávio Dino, seja o capacitismo em relação ao aluno que tem parafuso a menos que mata outro aluno, todo esse tipo de coisa, ah, todo mundo vai lá e passa o pano, né? Não, porque falou, não é bem assim, já está velho, já isso, já aquilo outro. E aí, quando interessa, tudo vira fake news, tudo vira, afronta minorias, tudo vira desrespeito. Eu acho que já existem leis o suficiente, consciência na sociedade em algumas matérias, como a gente tem visto esses episódios de racismo na Espanha em relação a jogadores de futebol, que as pessoas não toleram mais. Existem algumas coisas que a sociedade já entendeu que não dá para tolerar. Agora existem aquelas questões extremamente subjetivas, que uma piada qualquer se torna uma ofensa a quem quer que seja. Se torna uma ofensa alguém de judiciário, se torna uma ofensa alguém da política, se torna uma ofensa alguém da imprensa. Ora, aonde nós vamos parar com isso? Se o mundo não pode ter, no mínimo, a leveza de alguma piada, de um trocadilho, não aquele que é ofensivo, calunioso, que imputa crime a alguém, não estou falando isso que o Código Penal muito bem já prevê e evita isso. Ou então aqueles preconceitos que o próprio Steps já entendeu, os crimes imprescritíveis em algumas matérias de alguns crimes de homofobia, entre tantas outras coisas. Agora o que não dá é para tudo ser levado com o rigor de que aqueles que me criticam, aquele tipo de crítica não pode ter. E é seletivo, né? É seletivo, extremamente seletivo. O Lula, ele está se sentindo, ele está se sentindo um Castro, acho, um Chaves.